É um momento de muita alegria para mim, eu sou daqui de Bauru, meu nome é Thiago, Thiago do Chates, tenho 26 anos, saí daqui com 12 anos, estou voltando com 26 e só um objetivo, o objetivo de colocar o Noroeste na primeira do Campeonato Paulista, mas sabemos que não vai ser fácil, sabemos que vai ter bastante luta, mas o que não vai faltar é força de vontade, trabalho e determinação para conquistar isso, e é isso. Thiagão, você passou no Sub-20 do Corinthians, treinou com o profissional também, no Santos a mesma coisa, no Sub-23, depois você jogou até no exterior, fala um pouquinho do seu currículo esportivo. Sim, eu saí do Noroeste, tive uma passagem rápida, sem treinamento, que chama PSTC em Londrina, aí depois tive passagem pelo Atlético Paranaense, na categoria de base mesmo, depois fui para o Desportivo Brasil, Desportivo Brasil Corinthians e Sub-23 no Santos, foram momentos no Corinthians ali onde eu consegui ser campeão da Copa São Paulo, 2017, o último título do Corinthians na base, e hoje eu estou aqui, pronto para o meu desafio, minha passagem para fora, na Ásia, estava fora já há um ano e meio, e chego com só um objetivo, que é ajudar o Noroeste e conquistar bastante título aqui, e principalmente o acesso. Um recado para o torcedor, prestigiar e para os amigos de Bauru que vão te ver de perto? Quando eu soube que eu ia vir para cá, quando deu tudo certo, eu fiquei pensando muito nisso, na questão da família, dos amigos, e eu saí muito novo, mas é um momento de alegria e um momento de dedicação total, porque eu já fui criança e já estive assistindo o jogo do Noroeste quando eu era pequeno, e agora poder voltar e poder atuar vai ser maravilhoso. Obrigado.